Desenhando inseguranças e vocês sempre pedem pra fazer uma insegurança minha. Mal sabem que várias inseguranças que eu desenho são minhas também. Mas eu resolvi que eu vou desenhar uma insegurança em particular que me irrita bastante. Eu não vejo muita gente falando que é a insegurança de ter essa costeleta aqui que eu tenho. E eu resolvi me mostrar que isso não é um defeito e sim arte. Gente, eu vou admitir, tá? Pela primeira vez eu gostei de um rascunho. Aí eu tinha que passar a borracha, eu usei essa minha borracha gay porque é Pink Money, né? Mês de junho. Sacanagem, gente, pelo amor de Deus. Aí eu passei a caneta unix, enganei vocês, eu não engoli. Essa parte sempre vai ser super satisfatória. Eu adoro contornar o desenho. Aí acionei minha querida amiga Aquarela e eu queria usar minhas cores predominantes que são amarelo e rosa. E eu amo essas duas corzinhas, eu achei que ornou muito com o desenho, eu não queria usar muito colorido. E no final ficou desse jeito aí. Gente, sério, é um dos meus desenhos favoritos e realmente me ajudou. Eu gostei muito e espero muito que vocês tenham gostado também.